A música é uma música desse disco chamado Angels and Clowns Uma música para as pessoas se apaixonarem Ou qualquer coisa similar Às vezes só para relaxar A gente baixa a dinâmica A música chama-se Miss Louise Miss Louise Girl, you're on my mind Miss Louise Girl, you're on my mind You got me worried and troubled Mixed up all the time Eu queria me ouvir um pouquinho mais Miss Louise Obrigado Miss Louise Miss Louise All you girl, you do alright You got me mixed up in the morning Can't get no rest at night Well, I'm a black cat in your alley And I'm howling at the moon Well, I'm a black cat in your alley And I'm howling at the moon I'm gonna get to love you, baby Get to love you soon Go, doctor Miss Louise Honey, please don't leave me all in the morning 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 You got me You see me standing here today Tomorrow I might just be gone One little kiss I'll be on my merry way One little kiss I'll be on my merry way Obrigado, bebê I'm gonna live forever I should be on your own Agora pode até baixar um pouquinho E quem gosta de guitarra em Florianópolis? Eu não ouvi direito 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.